A dupla que não teve o nome revelado foi presa em Santos Dumont, uma cidade mineira, onde nasceu o pai da aviação. Eles comandavam daqui o esquema para extorquir pessoas de boa fé que usam cores e símbolos de times de futebol em pequenos negócios. Bolos, por exemplo. A Ju é confeiteira em Goiânia há 12 anos e parceiros dela que fazem a embalagem dos bolos foram ameaçados com processo judicial. Eu fiquei muito triste porque eu vi que aquilo ali estava errado, que tinha alguma coisa muito errada. Aquela forma de exigir dinheiro em troca de um acordo, em troca de devolver a conta da pessoa do Instagram, eu achei muito estranho. A dupla presa em Minas Gerais tinha procuração para defender o direito de imagem de vários clubes do Brasil, inclusive do Atlético Goianiense. Mas, segundo a polícia, eles usavam essa prerrogativa em proveito próprio e teriam tirado cerca de 4 milhões de reais de pequenos empreendedores. Olinda é advogada e foi procurada por pelo menos 30 pessoas de Goiânia que se queixavam da cobrança pelo uso de temas do futebol. Desconfiou de cara que poderia ser gol. A escala foi muito grande e sem nenhum critério, né? Então, às vezes, assim, pessoas, páginas denunciadas com apenas um símbolo, receberam as notificações, tiveram as contas das redes sociais bloqueadas e a condição para que essas páginas fossem retomadas seria aí o pagamento do que eles chamavam de custas administrativas. A Record Goiás mostrou o caso duas vezes e o assunto teve muita repercussão. O próprio presidente do Atlético se irritou com a história de que o clube estaria cobrando taxas de confeiteiros. Eu sou contra uma pessoa fazer um bolo de aniversário lá? Isso é um absurdo. Eu já falei com quem? Os responsáveis que cuidam disso? Isso não vai acontecer. A advogada orienta possíveis vítimas a procurar a polícia para reforçar a denúncia contra os golpistas. Nós aconselhamos a todas as pessoas que receberam as notificações fazerem a denúncia no número 197, que é da Polícia Civil.